Antes de tudo, pra explicar pros Nilbas, e não levem a mal quando eu tô falando do Nilba, tá? Porque Nilba vem de Nilbe, e Nilbe nada mais é do que novato. Então, explicando para os novatos, pra quem começou a jogar CSGO recentemente, pra quem começou a acompanhar o cenário recentemente, o que é spray? Não é isso que vocês acabaram de ver, isso daí é grafite. No CSGO, spray nada mais é o movimento de dispersão das balas de determinada arma do CSGO. Você também pode chamar de recoil, recoil e spray é a mesma coisa. Controle de spray e controle de recoil é quando você controla essa dispersão. E cada arma possui um desenho de spray diferente. A AK-47, por exemplo, é uma das armas que possui um recoil extremamente acentuado. É difícil de controlar ali as 30 balas da arma, porém, não é uma tarefa muito difícil para os pro-players, né? Mentira? É muito difícil controlar o recoil de uma arma, rapaziada. As primeiras balas, ok, é mais suave. Porém, pra segurar o pente até o fim, mano, não é uma jogada tão simples, porém, quando o pro-player consegue fazer isso com excelência, se torna uma das jogadas mais lindas e plásticas do CSGO. É maravilhoso, de verdade. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. No vídeo de hoje, eu vou mostrar os sprays mais brutais do CSGO no ano de 2022. E, guys, de verdade, o FNX mandou bem, hein? Sem caô. O bicho não erra nunca. Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net e, como recompensa, ganharam skins sensacionais. Daqui pra frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net, além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito, participa de todos os meus sorteios e, daqui pra frente, o cupom não muda mais. CSGO.net é o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E se preparem, porque o sorteio desse mês será o mais insano que eu já fiz. Não querendo desmerecer a jogada de ninguém, galera, mas realizar um spray control não é tão simples quanto parece. Matar dois inimigos num spray só quando um dos dois ainda está miado é fácil. Eu quero ver você cego levar três inimigos e todos full life. É bem complicado, mas é uma tarefa que o FNX conseguiu. E mais um detalhe, ele conseguiu de Galil. Quem joga CSGO sabe a dificuldade de controlar o spray de uma Galil. Assim, a arma é simplesmente horrível. No vídeo de hoje, eu estarei mostrando para vocês os sprays brutais mais insanos que ocorreram no cenário profissional de CSGO em 2022. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço, por favor, que já deixe o like, que é realmente muito importante pra mim, e que se inscreva no canal. Meu sonho, vocês sabem, um milhão de inscritos, estamos quase lá. E começamos essa lista já com o melhor jogador do mundo, Simple. Em uma partida onde ele estava literalmente esmurfando contra Pro Players, ele ganha um round sozinho contra três, e as duas últimas kills, ele nem tirou o dedo do mouse. Nos últimos meses, a Valve vem ao máximo tentando equilibrar a M4-1S a M4-4. Mas quem acompanhou o cenário profissional do CSGO em 2022, quem simplesmente jogou o CSGO em 2022, sabe que grande parte do ano a M4-1S estava muito mais forte que a M4-4. Ela estava com 25 balas, agora tem 20, ela dava mais dano, enfim. Porém, o sushi da herói que conseguiu fazer isso daí, já depois da M4-1S ter sido nerfada. Não é um demérito, porque na época a M4-1S estava assim pra todo mundo. Porém, essa jogada do Magisk, antes da M4-1S ser nerfada, foi insana. De verdade, aqui foi lindo. A cena dele matando o cara, fechando a porta cego, foi demais, mano, juro. E pra quem falar que o Magisk só conseguiu fazer isso, porque na época a M4-1S estava muito forte, me explica então o que ele fez aqui contra a G2. O Hobbit da Cloud9 foi outro que soube aproveitar muito bem a M4-1S antes dela ser nerfada. E pra quem passou o ano criticando o Hulk e se chamando ele de bote, bem, você não matou o Beat e o eletronic da nave no mesmo spray, muito menos ganhou uma MD3 deles. E eu sei, rapaziada, essa jogada do Hulk não foi tão difícil, mas pegando o gancho aí, é importante falar que o spray control de AK-47 é muito mais difícil do que o spray control de M4-1S. E spray control de AK-47 não faltou. Esse do Twists, na minha opinião, foi o mais insano. A M4-1S called upon and delivers to close this gap. Twists has been magical. Concerns, the sound is there, the spray is two. He's got a second AK and he hits Bid off the bomb. They have to run him down. Zimple's posted. Twists, you've got no hope. No way! Magic from the dark! And it's Perfecto in for the clutch. Bomb beyond the halfway point. It's just the tap, it's just the fake. And Perfecto plays it silently. Now this time, Rain commits all the way. The peak, the double kill, and the 11. They really are insisting on this A hit. They feel like they've got close enough of the time so they want to try it again. But Rokey is there. Through the smoke as well. Landing the headshot of Fico. And it's back for more. What an absolute madman. He wants the ace and he nearly gets it. Oh, boy. That's a weird one, right? Oh, run, booze. Let's see, let's do it a few more. And it works out, but he even gets two, three. Already finds one. Yeah, swing out for Lor, but there's Paz to take him down. Good little recovery. And now with 40 seconds, it is a two, one, three. Gun Barrel's showing, and again, they peek at the same time. Great communication coming out here from the CT side. You could tell that was on the count of three, and they went for it. 30 seconds now for Sip to try and do this. He knows where one of them is, probably knows where the other one is. And again, the double peek. Oh, Sip to clutch it. That is a huge one versus three. Now DaviG's got to fight his way out of this. Oh, they're stuck together. Yeah, that's a problem. Right through as well. Osi able to get the spam and Mopans, they know that he's back here. At least he's going to find him. That's a devastating mistake, I think. Chance for Alex to fight it. Oh, what a transfer. Taking down Osi. Going to cost you two on two. Fessa runs through a Molotov. Oh my goodness. 20 seconds. They're going to run at the planter, but Altex gets time to get off as that nate goes in very deep, too deep. Oh! Doubled up, closes the round. That's confirmation on zero. Forest. Oh! No way. They've equalized it. Is heaven going to swing? Forest, he's going to push up. Forest has got another. Oh! What? Oh my God. What? Oh, 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 oh. 2v5 from the bottom fraggers of Dig. It is. The entire event has nothing to do with anything. But it's true to see that they have 100% focus on all situations. If they're on the server, or no one else. This is the perfect spray down that comes from there. Juan Flatero from SNS. Straight into Madden Spray. Lots of damage. No lethality. It's still Magisk on the openings. He is having a game here. And now up to Sphinx with the spray. Oh, three from the superstar. Forest above has the AK. Great position to play in its spots. One snaps it down to find the other and follows with a stunning ace. Isolate the one kill. Oh, poor flames. That was the bomb, Vince. That was the bomb. Rob Stowe getting tagged down. 76 HP. Be careful. It's okay. The bodyguard here twists with a beautiful little spray there. Dupree, David Tilect fez duas lindas kills em um round muito importante. 15 a 14 pra phase. Leva dois jogadores e um spray só. A jogada em si não foi tão difícil, mas foi muito importante. E também com ela, eu consigo introduzir para vocês duas jogadas do nosso querido FNX. Como eu disse, a jogada do Dupree não foi tão difícil assim. Foi feita no mapa da Inferno, ali no Headshot. E quem desempenhou muito bem ali durante o ano de 2022, enquanto eu jogava pelo time da Imperial, foi o Padrinho, foi o Forget, foi o Esquece. E uma MD3 contra a equipe da Falcons, MD3 inclusive de uma final de campeonato. O FNX cego fez isso daí para segurar o rush inimigo. E não foi só essa jogada, rapaziada. Teve uma de Galil, que na minha opinião foi muito mais bonita. Por quê? Porque ele estava completamente cego até o final. E ele estava de Galil. A Galil, que na minha opinião, é uma arma muito mais difícil de ser controlada do que a AK-47, por exemplo. Ele levou três jogadores e até agora eu busco entender onde estava o terceiro que ele matou. Eu não consigo encontrar essa aqui. Cara, eu não sei se eu gosto tanto do FNX na areia. Eu prefiro o Vini na areia, velho. Ai, caiu a casa. Caiu a casa. O professor está deslocado. Beleza, FNX! Meu Deus! Que isso, FNX! Ele levou o terceiro ainda. 3x2. É estrela isso aí, viu? Ó, ele viu? Ele não viu? Tá, estamos chegando. O Fallen está chegando, ó. Já escutou. Escutou o Fallen também. Já escutaram o Fallen. O Nine está abrindo para o Fallen. Está chegando junto ali com ele, o Fer. É Fer e Fallen de um lado, ó. Já pegou a informação. Ai, ai. Sabe? Vem os três? Os três por aí? Será que dá? Tem kit. Tem smoke. Acabou de smokar lá a areia. O Fallen está vindo. Só vou atirar a mira. Beleza. É, 3x1. 3x1. Beleza! Ah, mano. O Fer que salvou muito esse round. O que é isso, ué? O Thiago Leifert do CS, nosso querido Elige, mandou uma aqui, mano, sensacional. Alguns irão dizer que não foi um spray control porque ele parou de atirar. Já, já iremos falar sobre isso. O Thiago Leifert do CS, nosso querido Elige, mandou uma aqui, mano, sensacional. O Thiago Leifert do CS, nosso querido Elige, não sei se foi um spray control, fico na dúvida. Pode ter sido também lag da transmissão, não faço a mínima ideia, mas o mesmo Elige nessa jogada aqui, numa partida super importante, ó. 13x13 contra Cloud9, MD3. Isso foi spray control e foi sensacional. E pra fechar o vídeo, esse Japinha ferrando com 3 brasileiros, secazão, Delboni e ZKK, pô. Não tem nem como culpar os caras. O que o Japinha fez foi demais. E ele super tranquilo, super zen, na dele, como se fosse algo super normal. E aí E aí E aí E aí E aí